Olá, você está na TV Estadão, nós hoje damos sequência a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Eu hoje estou aqui com o Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL. Tudo bem, deputado? Tudo bem, como vai? Deputado, eu queria saber primeiramente, por que o senhor quer ser prefeito de São Paulo? Olha, eu acho que governar a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e que concentra um enorme poder econômico, político, e também concentra um conjunto de problemas sociais, uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, é um grande desafio. E nós queremos governar São Paulo para os de baixo, para aqueles que sempre foram excluídos. Um projeto que vai trabalhar contra a especulação imobiliária, vai trabalhar pela distribuição de renda, para fazer justiça social com protagonismo popular. Então, governar São Paulo, realmente, é algo que todos que querem transformar, digamos, a realidade, e ver que essa cidade com enorme potencial, carrega um enorme potencial de desigualdades também, para fazer esse tipo de modificação, é necessário chegar ao poder e chegar junto com o povo. O senhor disputa com outros dois nomes do seu partido a indicação para concorrer à prefeitura. Como está, gostaria que o senhor falasse, como está essa disputa dentro do seu partido? O Congresso do Partido Socialista e Liberdade vai deliberar sobre a regulamentação de prévias no partido. Embora já tenha tido prévias anteriormente... O Congresso que acontece justamente entre hoje e amanhã, não é? Exatamente. Nesse fim de semana, então, o pessoal deve regulamentar as prévias e os candidatos podem se apresentar, não só em São Paulo, mas no país inteiro, debaixo de um prazo em lei de qualificação para essa participação. Então, nós vamos apresentar a nossa candidatura aqui ao município de São Paulo e a outros concorrentes que também desejam participar desse processo, o que é um processo bastante democrático, como cabe a um partido político democrático. Certo. E no Rio de Janeiro, o pré-candidato Marcelo Freixo, ele tem se aproximado de outros candidatos, como Romário, como Gabeira, para tentar alguma aliança. O senhor também tem procurado discutir alianças aqui em São Paulo? O pessoal tem procurado? O Marcelo Freixo, nosso deputado estadual do Rio, já está pré-definido como candidato. Então, o diretório regional de lá já tem uma liberdade para tratar dessas questões. Eles já fizeram o seu congresso estadual sobre esse prisma. Então, aqui em São Paulo, nós ainda não fizemos a definição. Então, o Partido Socialismo Liberdade vai fazer isso no momento adequado. Procurar os aliados, setores progressistas da sociedade e aqueles que queiram apoiar uma candidatura democrática, participativa, combativa para São Paulo, dentro da lógica de lutar pelo bem-estar da maioria da população. Então, no momento adequado, nós vamos estar fazendo essa ponte. Então, existe essa possibilidade de abrir para uma aliança com outros partidos. Existe alguma conversa ainda ou não? Não, veja, o pessoal tem a tradição de conversar inicialmente com os chamados partidos de esquerda, que é o PSTU, o PCB. Mas eu defendo também que outros setores da sociedade sejam consultados e, à medida que nos procuram, nós vamos avaliar se esses setores têm uma compatibilidade, têm uma visão progressista, uma visão de ética na política adequada, digamos assim, a um apoio que interessa para as partes. Então, hoje a ideia é que o pessoal amplie, porque ele é um partido hoje nacionalmente muito respeitado pela sua ação no movimento social e no parlamento. Então, ele tem uma referência pública na ética e num programa social de mudanças, com participação popular e social. Eu espero que vários setores da sociedade possam trabalhar conosco nessa direção e nós faremos esforço também nessa direção.